Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira, vento nordeste de volta, corrente de norte também já moderada, ganhando força, aí o vento também deverá ganhar mais força na parte da tarde. Temperaturas em elevações, veja a previsão para que chegamos com 28 graus fora d'água, temperatura d'água em 18 graus, formação regular a irregular, como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, intervalo período de ondulação em 6 segundos hoje somente. O tamanho das ondas quebrando com meio metrão. Maiores informações acompanham ao vivo, acompanhem também a nossa nova câmera, a primeira câmera em Santa Catarina, no Farol de Santa Marta, câmera ao vivo do Ondas do Sul, mais uma janela de frente para o mar para você. Ondas do Sul, há 10 anos, o seu surf começa aqui.